Música Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo e hoje a gente está falando sobre a imigração libanesa através da família Bicalil com Eliane, Eliane Bicalil de Moura, né? Eliane, a gente falou então dessa questão do encontro que os seus avós tiveram, né? Essa coisa da imigração libanesa primeiro para o centro norte fluminense depois esse retorno para Friburgo e o primeiro estabelecimento São muitos os imigrantes libaneses aqui em Nova Friburgo, né? A sua família está entre uma delas É curioso que quando a gente olha esse comércio do centro da cidade tinham muitos libaneses ali Praticamente vocês dominavam o comércio entre a antiga general Orgolo, que é Alberto Browne E a praça, né? Eu cheguei a fazer um levantamento, não terminei ainda Mas eu estou com mais de 70 estabelecimentos Mais de 70? Ao mesmo tempo Ali no Alberto Browne, pegando Alberto Browne, Rua São João Isso A praça O centro todo Nossa, bastante coisa É, o centro só dava, só tinha libaneses Janay, deixa eu ajudar a Eliane nisso aí Ela está falando mais de 70 casas de comércio desse pessoal Entre essas famosas casas que ela está falando A mais antiga, sempre a gente ouviu falar Era da família Ojaik Que era a camisaria Friburgo Que sempre ficou ali naquela esquina de Farinha Filho Hoje está propriamente na Farinha Filho, propriamente dita Depois dessa casa libanesa De 1920 Completando os Friburguenses 100 anos Não é a qualquer hora que se acompanhou a Eliane Mas ali tinha Ali na Janay, onde tem o Castelinho Tinha uma loja famosa Das roupas chiques de Friburgo Ao primeiro barateiro Da dona Geni Dona Geni era da família Badim Badim E ficou anos e anos Quando uma pessoa queria fazer um vestido De uma grande festa Estava aquela fazenda exposta Na presença ali Da rua ali onde é o Castelinho O nome é curioso Ao primeiro barateiro E era uma casa de muito bem instalada Ela pegava aquela frente toda ali Ao lado da Única Onde hoje tem o Castelinho Ali era reduto de espanhol, né? É então E ali A casa vantajosa Era da família Assad Lá em frente à prefeitura Onde tem hoje Aquele prédio da Oi Do outro lado Também libaneses A casa vencedora De Álvaro Pontes Uma outra casa famosa De Friburgo Depois Do mesmo em frente à prefeitura É uma casa Do sogro do Jorginho Bicalil Que era Seu Alexandre Schine Seu Alexandre Schine Nasceu na Palestina Né? É o pai De uma das moças Que era considerada A grande missa De Friburgo Durante muitos anos Que chamava-se É vivo até hoje Ney Fischine Né? Tinha uma outra casa Também famosa Que era A Casa do Barulho Essa mais tarde Que foi montada O José Gastim José Calil Gastim Ele trabalhou na Vantajosa Mais tarde Ele montou uma Casa do Barulho Ali onde é mais ou menos O Ariosto Bento de Mello Por ali Essa casa foi Muito Roupas muito bem Mais tarde Aí vieram do Carmo Uma outra família Do Carlinho da Casa Cláudia Também Ele especializada Em tecidos Né? Hoje Às vezes A pessoa procura O tecido em Friburgo Já não encontra Você tem poucas lojas E essas lojas todas Havia uma outra também Essa era menor Era um armarinho também A Casa Chaleira Que a gente não pode deixar de falar A Casa Chaleira Do seu José Naum Bechara É Aí você falou Tem do Jorge Turco também Não Jorge Turco era restaurante Pois é Mas ali não se era Também era O Bar do Jorge Turco E havia o Bar do Jorge Turco Ele fazia uma comida tão boa O Jorge Turco Que os libaneses tradicionais Em determinados dias Eles marcavam o almoço Do grupo E o Jorge então Preparava aquela comida Típica árabe Aliás Essa história de turco Né? Vocês Eram muito chamados De turco Né? Mas só uma Correção, Juca Só uma coisa rápida A Dona Geni Era da Síria Da Síria? Então era a única Síria Aqui de Friburgo É A Dona Geni Dona Geni Porque as outras Os outros eram libaneses Libaneses Mas então você vê Isso eu estou lembrando Assim aquelas casas mais Lembradas Mas aí você sentou Boa parte aí Como ela falou São mais de 70 e tal E a gente poderia ver isso Pelos outros bairros De Friburgo Mais tarde Na medida que a cidade Cresceu Mas Eliane Esse dado que você deu É interessante 70 que você já Contabilizou É Já com mais ou menos Isso aí Porque Eu queria até fazer uma Eu estou com um mapa mesmo Né? Fazendo uma Uma localização Porque isso aí É uma coisa muito interessante Era uma Era uma coisa impressionante A economia girando Em torno dessas lojas Todas ali Na Alberto Brown Inclusive a Casa do Dragão Né? Dos arifos E todos eles Casa do Dragão Os novos são crimes Papelial esportivo Armarinho Sabe o que? Esquina de rua São João Com a praça E era um ponto De encontro De muitos anos Né? O Jorge Alcar também Né? Tinha loja Casa Carioca Quantas vezes Eu fui na Casa Carioca Do São Jorge Alcar E depois do Do filho do Zé também Que ficou muitos anos Com o pai São Jorge Eu ia fazer Rodava isso tudo Naquela casa Da Madame Santana Santana Lá ela fazia A JUR Né? O que de A JUR A JUR Então eu saia Da Vilagem Mamãe encomendava Ela ia lá Essas lojas Elas marcaram É Marcaram E todos se dando bem Não tinha problema nenhum A dona Geni Se dando com todo mundo Todo mundo ali Comprando os tecidos dela Que eram lindos Ainda me lembro Da loja dela Né? Agora todos Havia muita Estigmatização Né? Com o turco É E eles Os primeiros Realmente Passaram por Umas situações Bem Eram chamados de turcos Eram chamados de turcos De uma maneira Muito pejorativa Muito Eu me lembro Então eles sentiam Então eles sentiam muito Eles sentiram muito Né? É Eles já eram chamados de turcos Porque eles chegaram aqui Ainda com o passaporte Do império turco otomano É O meu avô chegou Com o passaporte sírio Mas que fazia parte Do império turco otomano Então ficou turco Por conta disso É Achavam que todos Que vinham Eram turcos E no entanto Eles Sofreram com os turcos Né? Com o domínio Ah, pois é Justamente Então sofreram muito Interessante Depois Mais tarde Um outro grupo Já de libaneses Turcos Sírios Etc Eles começaram a investir Na área Das sapatarias Quando os sapatos Começaram a surgir Sapataria Salomão Lá no final Do Alberto Brown Sapataria Do Benoni E do Amil Né? Era um sapataria Do Alfredo Salomão Na esquina também Da Mons. Miranda Né? Dali Eles começaram a investir No outro No outro ramo É porque É, por exemplo A minha Tem uns 10 anos De 10 a 12 anos É O meu irmão Ele já Já Deu uma continuidade A nossa loja Né? Por conta da Aumentou a loja E tudo Aí ele já Colocou mais coisas Eu acho que com o tempo Vai As lojas vão Vai alterando Né? Tá certo A gente vai fazer um breve intervalo Daqui a pouco A gente retorna Com a Eliane Ebi Caril Na velha Nova Friburgo A gente vai fazer um breve intervalo A gente vai fazer um breve intervalo A gente vai fazer um breve intervalo